Olá, meu nome é Heloísa e sou professora da disciplina Metodologia da Pesquisa Educacional 1, neste curso à distância de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas. Trabalho no Magistério há alguns anos no município de Vitória. Desde 1991, atuo como professora no IFES e, a partir de 1993, optei pelo regime de dedicação exclusiva. Sou graduada em Letras Portuguesas e em Pedagogia pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em Planejamento Educacional pela Universidade Salgado de Oliveira e mestre em Educação também pela UFES. Esta disciplina, Metodologia da Pesquisa 1, deve ser pensada por você, aluno e aluna, como um apoio metodológico para todas as outras disciplinas. Para isso, é fundamental que você leia os textos, identificando os pontos-chave, planeje sua semana de estudo de acordo com o cronograma, elaborando uma estratégia de estudos, estabelecendo prioridades e cumprindo os prazos das tarefas. Siga as orientações do tutor. Faça registros de dúvidas e, se necessário, encaminhe-as a seu tutor e solicite-lhe ajuda. Faça exercícios consultando os textos e exemplos dados. Use dicionários, pesquise em livros, artigos, internet para tornar rica a sua aprendizagem. Essas são apenas algumas dicas para auxiliar a você, aluno e aluna. Espero que esta disciplina contribua, não só com o novo pensar, mas também com o novo agir no desempenho das atividades profissionais. Sucesso a todos!